Salve, salve galera, tudo certo com vocês? É isso aí. Estamos no Teatro Municipal de Cascavel, Sefri e Filho, com nada mais, nada menos que Aquiles Priester. Essa fera da batera, grandes bandas, uma promoção super legal da Sonzeira, essa amostrada de Cascavel faz um trabalho incrível de reunir grandes músicos. E agora trazendo, realmente, Aquiles Priester já esteve em Cascavel outras vezes. E agora nós temos o prazer de recebê-lo novamente para um workshop aqui, Aquiles. Prazer enorme de receber aqui você em Cascavel, meu brother. Valeu, obrigadão. É um prazer estar de volta, né? Depois de 12 anos, demorou muito, mas a gente veio numa promoção incrível, né? A Sonzeira está fazendo uma promoção incrível desse workshop. Eu tenho certeza que vai ser o workshop mais legal que eu já fiz aqui na cidade de vocês. Tenho certeza, sempre é uma honra tê-lo aqui. Meu amigo, pô, e você, claro, né? Desde várias bandas que você participou, a última aí teve um trabalho super legal com o Hangar. Continua, estou vendo que você está em tour também com o Edu Falaschi. E é claro, não para. Tudo continua, exatamente. O Hangar continua. A gente está tendo essa chance de tocar novamente as músicas do Hangar, né? Uma coisa que eu não fazia há 10 anos. E essa turnê que se chama Rebirth of Shadows Tour, ela está sendo muito legal porque ela acabou reunindo três pessoas que fizeram parte daquela era, né? Que era eu, o Edu e mais o Fábio Laguna. E a gente tem três pessoas incrivelmente talentosas, né? Que são o Rafael Dafras, o Diogo Mafra e o Roberto Barros, que são pessoas assim que eles estão chutando a bunda dos velhos para a gente se manter à altura deles. Então está sendo bem legal, o clima está bom e eu posso falar que eu nunca me diverti tanto tocando o Hangar na minha vida. Que maravilha, isso é muito importante. Na verdade, assim, é toda uma história, né? Desde o Hangar, desde tudo que você viveu e turnês fora tocando com grandes nomes também. E diz assim, o que é legal também aqui, isso é para você. Agora você está em Cascavel, como você falou, 12 anos. E outros workshops que você faz, não só no Brasil, como fora do Brasil. Essa vivência à tua, vivendo da música, tocando, levando workshops, mostrando que a música instrumental, a música de qualidade, a música não só que vocês fazem internacional também, que mostra a nível de mundo, né? Você é um dos bateristas mais conhecidos da nível de mundo hoje. Realmente representa o nosso Brasil fora. Então eu acho muito importante. E para você hoje, essa qualidade musical, continuar tocando músicas do Hangar, que hoje eternizaram, né? Continuar tocando essas músicas que são atemporais. Cara, para mim, o mais importante, assim, é quando você subir no palco, você está feliz. Você está com as pessoas que você quer estar em volta, você está com uma equipe boa para te dar todo o apoio que você precisa na hora de você realizar um show. E principalmente, a vibe na banda tem que estar boa, porque isso aí reflete para o público, né? Quando a vibe da banda não está legal, o público percebe isso, entendeu? E na Rebirth of Shadows, por enquanto, é só alegria, entendeu? Porque a gente está... Fazia muito tempo que a gente não tinha essa sensação de tocar as músicas do Hangar. E tinham muitos fãs nos últimos dez anos que não tinham visto nem eu, nem o Edu e nem o Fábio tocando essas músicas, né? Desde 2007, eu e o Fábio, a gente não tinha tocado Hangar, jamais. Algumas vezes, assim, no workshop, quando a galera pedia muito, eu tocava duas músicas, mas não era uma coisa que eu fazia com prazer. Hoje em dia, não. Eu voltei a tocar Hangar com prazer, porque agora tem um motivo, né? Eu, o Edu e o Fábio juntos, então, foram as pessoas que, digamos assim, quando você tem o baterista e o vocalista de uma banda, e se você está tocando os clássicos que eternizaram aquela banda, então, as pessoas sabem que elas vão vir ao show e elas vão sair muito satisfeitas. Nós somos uma banda cover de altíssimo nível. Pô, que isso? Está aí, né? Realmente, o teu trabalho, né? Despeça comentários da qualidade. Aqueles, outra coisa que chama bastante atenção, que tu falou agora, tua humildade, teu carinho com todo mundo, recepcionar aí a galera da Sonzeira, os amigos, os teus fãs, que você tem tua marca, né? Você tem aqueles, por isso, tem uma marca, uma marca muito forte, a tua batela mostra isso, né? Os calçados que você coloca, a tua pegada, é que você coloca e fala, a tua verdade, né? Literalmente a minha pegada aí, ó. É isso aí, é isso aí, vivencia isso. Eu lembro até hoje, quando a gente estava na escola também aqui no Ideal, vocês vieram com o Hangar. Eu lembro, porque foi lá na escola, nós que lá foi muito legal. Vocês fizeram o Perfect Strange brincando, né? Exatamente, a gente participou de uma audição, acho que foi tipo no recreio, assim, né? É isso aí, foi no recreio. Com uma molecadinha, foi incrível, foi muito legal. Mas essa é. Só lembrança boa aqui. Só lembrança boa, é incrível, né? Lembranças legais. E pra você, como você falou agora, que tá sendo uma alegria esse revival com toda essa, com essa energia com a galera, né? Tocar grandes clássicos. O que o momento te chamou mais atenção de tudo que você viveu? São vários momentos, é claro. Mas a música hoje que chama mais atenção ainda do ano que você toca. Cara, é que tem um monte de músicas que as pessoas querem ver, mas eu acho que o disco Rebirth é um disco que mexe mais com as pessoas, assim, em termos de aquilo ali foi um divisor de águas. Se você for pensar que aquele disco foi lançado há 17 anos atrás e a qualidade das composições, da mixagem, né? E principalmente do talento individual de cada membro da banda é um choque, assim. Você fala assim, pô, você toca as músicas até hoje e elas são difíceis de serem executadas até hoje. Então, todas as vezes quando eu toco músicas do Temple of Shadows ou do Rebirth em um workshop e eu toco bem, eu me sinto realizado como música, porque eu sei que as músicas são muito difíceis de serem executadas boas em um único take, né? E é exatamente isso que a gente faz aqui num workshop de bateria. A gente quer mostrar pras pessoas que é possível você fazer um take bom de uma música e as pessoas acreditarem que você é capaz de gravar aquilo em estúdio também, né? Então, esse que é um negócio legal. E todo workshop é diferente porque a plateia muda e ela direciona o evento. Porque eles querem. Então, muitas vezes as pessoas querem saber mais da minha vida, querem saber, especialmente das pessoas daqui dessa região, eles querem saber como que era a minha vida aqui em Foz do Iguaçu na época que eu idealizei ser músico. Então, assim, sempre que eu venho no estado do Paraná e mais pra essa região aqui, mais perto ali de Foz do Iguaçu, é sempre emocionante porque é o Aquiles de 16 anos que tá aqui, entendeu? Parabéns, mas você, é claro, você teve em Foz, como você falou, mas você nasceu também aqui no Paraná ou não? Não, eu vim da África do Sul com 7 anos. Então, dos 7 aos 18 anos eu vivi ali em Foz. Então, ali eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, entendeu? E eu também fui quase um jogador profissional. Até os 18 anos eu joguei pela seleção de Foz e aí meu técnico falou, cara, as duas coisas que você mais gosta de fazer na tua vida são coisas que são importantíssimas e que você tem que se dedicar integralmente. Então, meu, escolha. Você é um bom jogador e você... Eu não entendo de bateria, mas as pessoas gostam do que você toca. Então, escolha alguma coisa, né? E aí eu escolhi. Que maravilha. Exatamente. E esse recado mesmo, pra esse cara que gosta demais da música, que quer vivenciar isso na sua vida, o resto da vida, tocando, acendo batera. Que, na verdade, eu falei, é um trabalho. Você, com certeza, continua treinando, se dedicando, né? Tendo a sua questão particular de gostar de tocar, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar. Você tem que treinar, se dedicar. O complementimento é tudo, né? Exatamente. A gente vê isso daqui como a coisa mais importante que a gente faz nas nossas vidas, né? Não só eu, mas a equipe toda, né? Porque eu, sem a minha equipe, eu não consigo levantar um evento desse. Então, eles sabem da seriedade que é quando eu entro no palco. A gente tem que manter a marca desse evento no topo. Então, os caras sabem e quando dá merda, eu cobro eles. E eles sabem que quando eu cobro eles, eu pego pesado. Eu pego pesado. Bom, pra finalizar, daqui a pouco já começa, então, o teu grande workshop. Ficamos muito felizes novamente. Deixa eu só te falar uma coisa, hein? Eu só fiz essa entrevista porque eu sabia que era você. Porque geralmente eu não faço entrevistas nesse horário. Nessa hora eu tô lá no camarim comendo meu doce de leite, junto com o meu sonho. Então, um cafezinho legal. Eu não fico batendo papo, mas como é você, você acompanha toda essa trajetória nossa aqui. Muito feliz. E sempre apoiando a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho, obrigado pela compreensão do horário. Agradeço. Por isso que eu falo, essa tua humildade, você ter o carinho leva você a pessoa que você é. O baterista que você é, reconhecido internacionalmente. E nós ficamos felizes de você ter morado aqui perto, em Foz, ter esse músico, né? É gratificante pro nosso Brasil. E, cara, só agradecer novamente. Um último recado. Pra toda essa galera que gosta da boa música, de qualidade, do Angra, de todo esse revival, que acompanha o teu trabalho. Acredite nos seus sonhos que vale a pena. Se você batalhar duro, se você fizer isso com paixão, com amor, você chega lá. Se eu cheguei, você pode chegar. Eu também quero agradecer muito a galera da Sonzeira por estar fazendo esse evento incrível. Meu, eu já fiz mais de 600 workshops no mundo, entendeu? Nos festivais grandes de bateria do mundo, foram poucas vezes que eu tive o tratamento que eu tive aqui hoje. Então, muito obrigado a toda a galera aqui da Sonzeira. E muito obrigado a Cascavel por me proporcionar tocar num teatro tão incrível como esse. Eu não quero que essa noite acabe. Estamos juntos. E agora, é claro, que começa o show. Até mais. Tchau.